Música Programa Cavalos com Valéria Macial A vida da gente é feita de ciclos e é preciso ter esse entendimento para se renovar e ter coragem para seguir em frente A gente escuta coisas boas e coisas ruins também, né? Porque vocês não tem capacidade de tocar, davam conselhos, ah, liquida tudo Mesmo assim, mãe e filha sumem a frente da cabanha Amalque Começa um novo capítulo na história de um dos mais importantes criatórios do cavalo crioulo no mundo E a gente começa a mostrar a partir do programa de hoje Queria essa ida com quatro resultados positivos, né? Ele está vendo que nós estamos fazendo tudo aquilo que ele tinha vontade Também vamos falar sobre alimentação, sobre um hábito bem comum, que é o de molhar a veia antes de oferecer para o cavalo Será que isso faz bem ou não? Eu já vi casos do alimento acabar azedando Na falta de brete para embussalar o potro, o importante é ter paciência e estratégia Vou lá e volto Vou lá e volto Aí, deixou Esse é o ponto de partida para eu conseguir chegar e botar o salto De quebra, o meu primeiro encontro com o cavalo BH Tem muita coisa legal, né? Então não sai daí Mais do que saciar a fome, alimentar é nutrir Garantir que quem está em crescimento se desenvolva com ossos, tendões e músculos fortes Que a mãe que carrega no ventre uma nova vida seja saudável e fonte de energia Alimentar é dar ao atleta condições de ser competitivo e quem sabe um campeão Alimentar é acima de tudo um gesto de amor, de cuidado com quem se quer bem Supra, alimento com carinho Quando ele vinha de Uruguaiana de caminhão, trazendo banana, né? Ele enxergava uma estância perto de Alegreta e ele dizia Um dia eu vou ser fazendeiro E um dia ele conseguiu ser fazendeiro Ele olhava, ia nos lugares assim e dizia Um dia eu vou ter um cavalo assim Foi o sonho dele e conseguiu fazer, né? Mas que isso transformou a Malck numa potência Tudo que ele colocou a mão, ele era abençoado, né? Ele fazia e dava certo Ano de 2006 e a cabanha conquista o seu primeiro freio A prata com Felipe Silveira e S. Malck Hermosura Uma alegria imensa para quem começou do zero A gente não é do berço do cavalo crioulo, vamos dizer assim Que ele queria, ele corria atrás e conseguia Expo Inter de 2010 E a S. Malck Sedutor é eleito o reservado grande campeão É o box 2691 E a S. Malck Punhalada consagrada grande campeã da Expo Inter Estou muito satisfeito Expo Inter de 2011 Mais uma vez a cabanha Malck brilha em esteio Faz dobradinha com dois animais da marca A esse Malck Tormento era eleito o terceiro melhor macho Um irmão inteiro de sedutor Que naquela pista consagrava-se grande campeão E melhor exemplar da raça Um cavalo sonhado e lapidado por várias mãos O S. Neymar construiu junto com o S. José Com o gordo, com o veterinário Um legado maravilhoso na cabanha Que tem que ser reconhecido e aplaudido Expo Fic de 2012 Parque do Prado, Montevidéu E a cabanha Malck está na briga de novo Era muito positivo Nunca ele pensou que ele não conseguiria chegar Assim a S. Malck Punhalada é escolhida a terceira melhor fêmea E sedutor, grande campeão A S. Malck Sedutor Criado por agropecuária Joanck Exposto por José Joanck Cabanha Malck Representando o Brasil É muito bom, é muito bom Bom demais Ganhar aqui no Uruguai não é fácil Em pista, a S. Malck Rancagua No ano seguinte, em 2013, viria mais um freio de prata Agora com a S. Malck Rancagua e Gabriel Marti Em 2015, Punhalada volta às pistas A filha de BT Jurado conquista o título máximo da Expo Fic na Argentina Ganhar duas Fic não é fácil Uma já é difícil, quanto mais duas Eu ganhei com o cavalo, agora ganho com a égua Acho que já fiz o meu espaço que tinha para fazer Também em 2015, porém no Brasil, vem o freio de bronze Com a S. Malck Safir e Gabriel Marti Expo Fic de 2018, Brasil E lá estava o filho mais ilustre da Malck, de novo em pista A gente sempre ouve falar, né, que animais assim, ó, que são encerrados muito cedo Tem problema de comportamento E a gente vê assim, ó, ele está ali interagindo com outro garanhão Tem outro e ele está tranquilo O senhor está aqui, né, com a mão na anca dele Com toda a tranquilidade do mundo Isso, como é que se consegue isso? É, isso é uma questão de manejo, né, desde novinho, né Então eles têm que ser educados desde novinho É que nem uma criança, né Tem que saber respeitar e a gente não dá-lhe neles, né Eles não apanham No momento que eles começam a apanhar, eles começam a reagir, né Aí começa a reagir o maus-trato, né Então eles são tratados com carinho, mas com educação É um prazer para o senhor conduzir um bicho desses? Ah, é, sem dúvida, né, para qualquer cabanheiro Não só para mim, né, qualquer cabanheiro gostaria de ter essa honra, no caso, né De ter um animal assim, do temperamento dele E isso ele passa para os filhos, né Ele passa para os filhos, os filhos dele são tudo tranquilos também Não são... É, porque lá na cabanha tudo é uma questão de manejo, né Lá a gente sempre lida com cuidado, assim Parece mal que o senhor não tem Perú, agora agora é sua mãe que ele me dá No palco maior da raça, sedutor conquista pela segunda vez O título de reservado grande campeão E ali se despede das pistas Que linda trajetória, né Mais de três décadas dedicadas ao cavalo crioulo Onze grandes campeonatos e três freios com animais da marca Um legado que seu José Schwanck deixou E que segue agora pelas mãos da esposa e da filha Assunto para daqui a pouco Oferecimento Supra Mais do que produtos, resultados Estância Vendramim Palmeira Paraná Construindo o futuro com passos firmes E Cabanha Calabaça Aceguá Rio Grande do Sul Há oito décadas selecionando os melhores Agora a gente vai direto para o município de Caçador em Santa Catarina Foi lá que eu conheci Cachetana Uma égua BH muito simpática A Cachetana é tão esperta que ela faz isso, ela levanta a mão aqui para pedir chamego, para pedir alguma gruzeira, algum doce, ela está acostumada com isso Ela adora uma rapadura, não gosta de torrão de açúcar, mas a rapadura ela gosta A Estefania sempre que mexe nela trata de trazer alguma coisa gostosa Na falta da rapadura, uma ração com melaço cai bem Tem que ser doce Tem que ser doce, tem que ter um melacinho Tu é muito esperta, hein Caçetana? Muito, muito esperta E é assim Que linhosa Gostou e pede mais Peguei mais um pouquinho, tá? Sem consentimento da Estefania, porque ela está pedindo Deu? Ou não? Pelo jeito, não Olhem a pata Uma menina, tu é insaciável Vou lá de novo Cachetana foi atleta de salto Hoje está aposentada das pistas E vai ser a responsável pela minha primeira experiência com a raça BH Brasileiro de hipismo Meu objetivo hoje é subir alguns degraus Alguns Saio ao tranco pra gente ir se conhecendo Ao passo, bem tranquilas A preocupação que eu tenho sempre Quando monto em um atleta de alta performance É não atrapalhar Eles são extremamente sensíveis ao toque Aos comandos Mas como a ideia é só dar uma voltinha Acredito que esteja tudo sob controle Aí quem sabe, né? Num futuro próximo Não me animo a saltar O que vocês acham? Será que eu consigo? Pronto Uma égua muito mansa Que me deu muita segurança, né? Eu adorei a oportunidade que a Estefania me deu E aí, o que vocês acham? Será que vai rolar ou não? Quero muito saber a opinião de vocês Vocês acham que seria uma experiência interessante? Me mandem mensagens que eu vou adorar Hoje eu vou botar o buçal a primeira vez num potranco Sem brete Porque muitas pessoas não têm uma estrutura preparada pra isso A ideia é amarrar a égua e buscar se aproximar do potro Programa Cavalos Existem várias formas de ensinar o potro a aceitar o buçal Hoje nós vamos mostrar uma que vai ajudar especialmente Quem não tem a estrutura de brete pra trabalhar Hoje eu vou botar o buçal a primeira vez num potranco Sem brete Porque muitas pessoas não têm uma estrutura preparada pra isso A ideia é amarrar a égua e buscar se aproximar do potro Eu perco um pouquinho mais de tempo Mas eu vou já tirando um pouco do medo dele Esse potranco é bem de ver Daqui a pouco ele se dá conta Que essa fuga dele está sendo um desperdício de força, de tempo E vai deixando ele chegar Ou vai vendo que aquilo não é perigoso pra ele Quando o potro se afasta, o domador dá uma certa pressão jogando a corda Pra que se sinta incomodado, mas nunca ameaçado Quando se aproxima, ele deixa com que fique confortável perto da mãe Só o fato de ele estar do lado da égua, ele já fica muito mais seguro com a corda Agora, há um minuto atrás, ele estava se atirando e não deixava a corda chegar perto No momento que eu conseguir passar a corda no pescoço dele, não quer dizer que eu vou conseguir firmar ele Ficou muito difícil pra mim, solto e vou de novo Se ele evita muito a cabeça, eu não vou direto no lugar que ele evita mais Aí eu vou num outro lugar, tipo, eu encosto na égua aqui Aí ele vê que a mão na égua não tem reação nenhuma Aí eu vou num lugar que ele já me deixou, ó, agora ficou inseguro Eu vou de novo aqui, ó Ele já me deixou e aqui Daqui eu parto pra um lugar que ele não quer deixar eu chegar Vou lá e volto Vou lá e volto Vou lá e ó, aí deixou Esse é o ponto de partida pra eu conseguir chegar e botar o sal Vou lá de novo Onde ele já me deu E venho baixando aos poucos Não me amarro muito também Aí eu tiro, agora ele deixou, eu tiro Os dois lugares mais difíceis de chegar nos potros é no focinho e nas orelhas Então eu já tinha ganhado as orelhas dele Então ele não vai me incomodar pra amarrar o buçal E o focinho que é onde passa a corda do buçal Eu fui com a mão, não fui com a corda das outras vezes Então vou ficar fazendo força também Se eu tiver que fazer dez vezes isso aqui Só vai me ajudar Aqui eu já tinha ganhado as orelhas, ó Eu vou de novo, boto a mão na orelha Depois eu mexo com a corda Vai ficar nítido que ele não conhece o buçal Porque ele não sabe cabrestear Aí eu vou forçar ele a sair Marcelo dá as primeiras noções de cabresto Perto da égua Pro potro se sentir mais seguro Como o potro nunca foi cabresteado A dica é ir desequilibrando pros lados Assim ele percebe que quando caminha a pressão diminui Já que a corda não fica mais esticada Sem pressa o domador vai se afastando da égua Até chegar em um lugar que possa amarrar o cabresto Sempre perto do chão É mais seguro no caso do potro passar a mão por cima da corda Esse é um dos momentos mais críticos Porque primeiro Ele vai sentar e daí ele pode vir pra cima de mim Só dê um passinho Ótimo E ele só tá calmo assim Porque eu comecei muito calmo Sempre ficar bem posicionado aqui De um jeito que se ele avançar Ele tem um espaço pra passar Não tem que passar por cima de mim Então isso diminui o risco Não vai evitar que o potranco dê um voo pra frente Ele vai dar daqui a pouco Não vai evitar que ele dê um voo Aí eu saio e vou de novo Mesma coisa Eu não contenho ele pra que ele não faça o movimento que ele quer fazer Outra opção pra se proteger de um coice É ficar em contato com o potro na altura da paleta Olá, tio Ele já vai metendo meio que pro parceiro já aqui Esse serviço continua Nós vamos parar por aqui hoje Porque já fizemos um grande progresso Então deixamos pra próxima Vocês viram aí que interessante essa questão da presença da égua O quanto isso acalma o potro e consequentemente facilita o trabalho Muito legal as dicas que o Marcelo Simarrão trouxe Fogo pronto às margens do rio Hidrapuitã Gauchada acende chama simbólica e se prepara pra cavalgada Que esse ano contou com a presença do cavalo Percheron Um deles, W.B. Abricô Reservado campeão da Expo Inter E sabe qual o motivo dessa turma toda reunida? Comemorar os 67 anos do CTG Fronteira Aberta O mais antigo de Santana do Livramento Na fronteira do Brasil e Uruguai Essas questões do campo, do cavalo, respeito à natureza Quanto antes a gente puder passar pras crianças, melhor Eu não tenho a menor dúvida disso Que a gente tem que plantar essa sementinha o mais cedo possível E nesse sentido eu quero dividir com vocês essa obra, tá? Esse livro, O Cavalinho na Fazenda Que é da Juliana Garnem E com ilustração da Gabriela Irota Ele é um livro que aproxima realmente a criança do campo E o legal nessa obra é que ela mostra de forma interativa pra criança Qual a função do cavalo nos ranchos, nas fazendas, nos aras E isso é feito de forma muito lúdica, né? Olhem só Opa, está faltando uma ovelha Será que ela escapou para o pasto das vaquinhas? Vamos procurá-la Leve o cavalinho para dar uma volta completa Contornando as três vaquinhas que estão no pasto Depois conduz a ovelhinha o mais rápido possível de volta pra casa E aí então, o cavalinho faz todo o contorno E a criança vai aí trabalhando também a motricidade fina Vem essa ilustração também aqui, ó Pra criança recortar, tá? E depois com o cabo de vassoura Colar as duas partes e tem então o seu cavalinho de pau Muito legal, né? Quer saber mais? Adquirir o livro? Então segue o Instagram Cavalinho.livro Agora deixa eu fazer um convite pra vocês É o seguinte O Núcleo de Criadores de Cavalos Criolos Anitta Garibaldi está preparando um baita evento de 21 a 24 de julho em Santa Catarina É isso mesmo Vai ter exposição morfológica, criolaço e o quarto redomão Anitta Ao todo são mais de 150 mil reais em prêmios E atenção, porque as inscrições do redomão vão até o dia 20 de junho Pelo telefone que está aqui na tela Então não perde tempo A gente aposta muito nele, acredita muito nele Por ele ser filho do sedutor e ser um dos filhos mais parecidos com o pai Overecimento, rações supra Nutrição na medida certa Qualidade que se comprova em resultados Supremo da cabanha Santa Fé Reservado grande campeão do Tempranito 2021 Santa Fé Crença em cavalo bom A Ciguar, Rio Grande do Sul Você é por acaso uma daquelas pessoas que molha a veia antes de oferecer pro cavalo? Então é bom assistir esse vídeo Nutricionalmente não muda A única questão que a gente pode ver como um ponto positivo É se nesse processo de molhar é como se ela removesse várias partículas Como por exemplo poeira Mas nutricionalmente ela acaba sendo pro cavalo Principalmente uma fonte de amido e um pouco de fibra Mas jamais essa fibra substituindo a fibra do volumoso Vinícius é veterinário e explica que por ficar mais macia Alguns cavalos se adaptam melhor à aveia molhada Mas faz um alerta Deixar de molho de um dia pro outro pode ser um perigo Especialmente em dias quentes Eu já vi casos de do alimento acabar azedando Fermentando demais Devido ao excesso de calor do ambiente Então se a pessoa optar por usar aveia molhada Que deixe de molho no máximo por algumas horas E escolha dias mais fresquinhos e locais arejados Mas tão importante como o manejo É estar atento à qualidade do grão Porque muitas vezes o proprietário pode comprar uma aveia de boa qualidade Ou um grão que não vai entregar praticamente nada de nutriente para os equinos Qualquer prática que a gente adote com relação ao cavalo É bom saber o porquê Fazer só porque os outros fazem não é legal Oferecimento Supra Mais do que produtos, resultados Uma coisa é tu ter o José Outra coisa é não ter o José E tu seguir com as coisas do José A gente escuta coisas boas e coisas ruins também Não vai dar certo porque a cabanha malque só é a cabanha malque Porque era o José Schwank Porque vocês não tem capacidade de tocar Vocês não tem feeling para o negócio Davam conselhos Ah, liquida tudo Desistir nunca foi opção Então era preciso encarar a batalha e voltar às pistas Foi a primeira saída Depois que o pai tinha falecido A gente estava recém voltando De um bom tempo parado Por ilonia do destino A potranca escolhida se chamava Guerra E as armas estavam ali A.S. Malque Guerra Criador Espositor José Xuxo Estabelecimento do Cabanha Malque Uruguaiano Cabeça chefe que a gente fala, né O mestre não estava Mas ele nos deixou tudo pronto Ele nos deixou a base feita A.S. Malque Guerra Consagrava-se reservada Grande campeã da Expo Inter 2020 Foi uma coisa difícil no momento Porque eu não sabia o que eu fazia Porque sempre quem recebia os prêmios Era o pai Não tinha ele ali Foi um momento de extrema alegria É um novo começo com a guerra Vamos continuar Ele pedia assim pra mim, sabe Pra vocês duas Que ele dizia, né Tá junto, tu não abandona a cabanha Mimoso igual o pai É o nosso novo mimoso Mimoso, vamos dizer assim É o Etio Amano Nesse ano a gente saiu com ele Na primeiro passaporte em livramento Conseguimos sair grande campeão Um cavalo bom de lidar, né É um cavalo de temperamento bom A gente aposta muito nele Acredita muito nele Por ele ser filho do sedutor E ser um dos filhos mais parecidos Com o pai Desde pequena Ela gostou do cavalo e tudo E vinha aqui Se sumia Vinha dia de semana Adorava ficar aqui fora Ela gosta Ela entende Ela tem muitos contatos Com pessoas, né Ninguém melhor do que o Chico, né Aqui pertinho Do nosso lado E ele é um orientador De tudo Tanto da parte de cavalo Como a parte de negócios Hoje a gente tá com o Júnior Que a gente chama, né Que é o filho do nosso Antigo cabanheiro do Neymar A fruta não cai longe do pé E eu sempre disse pros guris Que é um guri elegante A maneira que ele puxa O cuidado que ele tem A maneira que ele para o cavalo A maneira que ele caminha É um guri extremamente dedicado E isso é muito bom pra cabanha Porque é como a gente Vinha falando É recomeço É renovação E tudo na vida da gente É assim A gente tem que ter A grandeza De poder absorver Esse tipo de coisa Desde que o pai veio pra cá Eu trabalhava no costado dele, né Ele tá Há 18 anos conosco E agora sozinho No controle da cabanha Faz uns 5, 6 meses Por aí, mais ou menos Já tá dando tudo certo Já tá dando resultados positivos Os exos que a gente iniciou Três saídas Com 4 resultados positivos, né Então a gente iniciou Tempranito De pajé desse ano Tiramos um quarto Com a filha da Quebela Que a Quebela É só a avó da guerra Né No sedutor Tivemos esse resultado De quarta Melhor fêmea Ficamos muito felizes Sinto ela assim Bem segura, né Bem firme Claro, não é fácil Mas vai Vai dar certo Porque gosta do que fazem Gosta do trabalho Gosta dos animais A gente colocou metas De tentar sempre Tá acompanhando o ciclo Então por isso que a gente Trabalha com várias categorias Que sabe as manhas do Moro O pelo é sempre um sinal De como sai o bagual Quando se aparta A madrinha A gente tem o Moro O João Campeiro Que é um potro Que a gente está Trabalhando com ele A mãe dele É filha Da joia rara Que nos deu A safira e a rancagua São éguas importantes E o pai Sedutor Então a gente tem Mais um macho aí Com um grande futuro Está vendo que nós estamos Fazendo tudo aquilo Que ele tinha vontade Graças a ela Que nem eu digo, né Não podemos encerrar Fechar um livro Porque o livro não foi fechado Ele só foi Vamos dizer Iniciou um novo capítulo Muito feliz De poder compartilhar Com vocês Esse novo momento Da cabanha Malc Semana que vem A gente traz A intimidade de Sedutor Como vive O campeão dos campeões O Sedutor está com 14 anos hoje Ele é um cavalo Muito saudável Tem uma saúde bárbara Tem um piquete próprio dele Que é só ele que ocupa Eu acho que é oportunidade Para muito poucos, né Eu que sou criador Há muitos anos Poder montar Num cavalo Que foi grande campeão De esteio Grande campeão Da FIC Pai De diversos campeões E pai da campeã Do feio de ouro Sem dúvida É mais que um orgulho Uma honra Enorme Aproveitem para nos seguir Nas redes sociais Assim vocês ficam acompanhando Tudo que a gente anda fazendo Por aí Valéria Maciel Oficial E Programa Cavalos Oficial Também se inscrevam lá no canal Programa Cavalos Mais de 3 mil vídeos Só sobre cavalos Então é isso Uma ótima semana E a gente se vê Programa Cavalos